Olá pessoal, bom dia! Já estamos em Andimburgo. Ontem foi por não gravar porque nós basicamente passámos o dia inteiro a voar de um lado para o outro e portanto ontem chegámos já bastante tarde e agora fomos às compras porque nós estamos numa guest house, ou seja, nós alugámos um quarto na casa de uma pessoa e portanto estamos agora na cozinha. Eu comprei um cappuccino e depois temos aqui umas bolachas, pão, manteiga. A nossa guest house é mesmo em Andimburgo, é pertíssimo do centro e é fantástica, é isso. E realmente é fantástica, principalmente o rapaz é super super simpático e acolheu-nos muito bem à meia-noite. Exato. Foi mesmo muito, muito simpático, portanto estamos muito, muito contentes. Estamos em modo escalada neste momento até ao castelo de Andimburgo. Mas entendem, Malta, os mapas são a direita e as coisas não são. Mas não estamos em modo escalada neste momento. Mas vamos nós aqui no final. Vamos começar a te ajudar também do fim e ative o caminho em deputado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau... Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. A Nejo veio totalmente equipada, estava preparada para este frio, eu não. Mas isto aqui é muito, muito lindo, vocês aparecem sempre num filme, tem paisagens mesmo espetaculares e tudo é coordenado, tudo é super harmonioso e eu acho mesmo amoroso. Eu sinto-me num filme de Harry Potter honestamente, é que é top. Estamos agora aqui já em modo mesmo super frio e estamos agora a provar um isquizinho. Decidimos remper-nos para ver se há maus vícios assim. Essa foi da sobrevivência. Isto era muito fácil. Isto é muito bom. Isto é ótimo. É muito doce. Sabe a caramelo. É tão bom. Bem né, saímos há bocadinho do museu e agora fomos à Primark. Parece que vemos lá 4 horas. Quando na realidade não foi. Era um museu tudo muito à base do Renascimento e do Gótico, que não é uma coisa que nós gostamos muito. E portanto, agora fomos fazer uma visita assim muito rápida e depois fomos à Primark comprar lenços de papel, porque aqui o naricinho já estava a precisar e eu também fui comprar umas luvas porque estava cheio de frio nas mãos e encontrei estas por um pound, portanto estou muito orgulhosa. agora vamos dar uma voltinha por aqui pela parte das lojas e do shopping, porque já vimos assim, maioritariamente aquilo que tínhamos planeado para hoje. Mas vamos comer as melhores bolachas do mundo! Nossa, a Ana estava um bocadinho tristinha, estava um bocadinho desanimada com o tempo. Então nós vamos dar bolachas para ver se ela há nível. Não é, né? Tu vais comer a bolacha. Tu vais ter de mostrar a toda a gente as melhores bolachas do mundo. Vamos lá então. Estou a confiar em ti. Olha lá. Bem, já estamos a regressar e viemos a pé. Começamos a beber aqui um Starbucks, aliás. Já acabei. Eu bebi um chá, nem bebi um macchiato e vamos agora aqui ao supermercado, porque a Inês anda à procura de umas garrafas de cerveja, porque há um amigo dela que faz coleção. Então estamos aqui a ver se encontramos alguma coisa a fingir ir diferente. Chegámos agora aqui à Guest House novamente. Estou aqui no quarto e nós acabámos por ir à Poundlands, que é basicamente uma loja que vende tudo a 1€. Fomos comprar uns doces para levar para Portugal, umas bombas que são muito conhecidas, umas coisinhas giras para levarmos como souvenirs. E então Santa Inês foi tomar banho e nós também fomos ao supermercado comprar comida para jantarmos hoje. Como temos aqui a cozinha, é sempre muito mais fácil comermos aqui e assim poupamos algum dinheiro porque Edimburgo é uma cidade cara, portanto no que pudermos poupar é claro que vamos comer aqui e fazer a nossa própria comida. Entretanto aproveito para partilhar uma coisa com vocês que eu acho o máximo. A Inês é a pessoa mais organizada à face à terra. No que toca a viagens, ela é mesmo a minha inspiração. E então ela fez um itinerário para cada um dos dias. Ela arrancou aqui a página do dia 15, que é hoje. Isto foi dia 14, que foi como é que vinha-se aqui para a guest house e assim. E depois aqui está de dia 16, dia 17 e tudo mais. Com os mapazinhos, tudo muito lindo e bonitinho. Aqui a research toda perfeita e eu acho isto fantástico. Domingo vai ser sem dúvida um dos melhores dias de sempre porque vamos fazer uma tour pela Escócia. Mais a parte norte ali, a zona de Loch Ness e as paisagens naturais, que é uma das coisas que eu mais adoro ver nos países. Eu gosto muito de ver monumentos, gosto muito de ver a cidade em si, mas paisagens naturais para mim é daquelas coisas que me para mesmo o coração. Portanto, eu estou desejosa porque vi muita foto linda no Google. E portanto, estou mesmo com expectativas muito altas para domingo. E espero que corra tudo bem e que seja muito fixe. Eu adorei conhecer a cidade hoje e ter Inês comigo. Ao meu lado, ela é uma pessoa que percebe imenso de História e História da Arte. Nós, aliás, sabemos História da Arte as duas juntas. Nós conhecemos-nos desde o secundário e, portanto, é fixe trocar ideias e pensamentos porque há coisas que eu me esqueço, há coisas que ela se lembra bastante bem. Ela é uma pessoa que, como vos disse, ela adora fazer pesquisas e tudo mais. E, portanto, acaba por ter a memória mais fresca do que eu nestas coisas. Alô, pessoal! Bom dia! Nosso segundo dia é de Limburgo. Já tomámos o pequeno almoço. E agora estamos a ir para o centro da cidade a pé hoje. Decidimos fazer um bocadinho diferente. Em vez de irmos de autocarro por lá e vir a pé, como fizemos, nós tivemos de fazer o inverso. E, entretanto, já fiz uma compra hoje numa Bethany Shop, que basicamente são lojas de caridade. É como se fosse uma thrift shop e eu comprei este livro, que é Finding Your Element. Disse-me muito e eu achei que fazia sentido. Olha quanto custava. Ele custava 30 dólares? Yeah, 30 dólares. E eu comprei por 1,50. 1,50. Estas lojas de caridade, estas Bethany Shops que existem aqui, depois todo o dinheiro é revertido para caridade. Portanto, é muito, muito fixe. As pessoas dão as coisas que já não usam, eles vendem por um valor insignificante e depois dão-lhe para caridade. Que fixe. E pronto. Hoje estamos preparadas para ir fazer a tour do Harry Potter, que eu estou muito entesiasmada. E também vamos a umas colinas muito giras, tipo... Várias. Que é na floresta, não é? Como é que se chama? Salton Hills. É uma montanha no meio. Do nada e depois vamos a um parque que tem um local. Pessoal, estamos agora numa tattoo shop porque nós tínhamos falado desde o início desta viagem em fazer-nos uma tatuagem. Eu disse Nes porque não, mas a Nes não está confiando, portanto eu vou fazer sozinha. Eu não tenho nenhuma tatuagem. Exato. A Nes não tem nenhuma tatuagem por isso. Ah, ok. Vamos lá e tal. Então... Posso ir com ela? Sim. Ok. Cool. Diga oi, Gordney! Eu tenho um canal de YouTube. Ah! Adivinhem quem se deu. Quem é que está a preencher o formulário? Que fixe! Estás muito nervosa, Nes? Não. Tranquilo, não é nada. É como fazer com a sua. Mas numa zona é muito mais pequena. Vais ver, vai correr super bem. Mas não dou mesmo nada. Não sentes a picada sequer. Sentes a picada, mas é uma dor tipo... Que não é dor. É quase como se fosse uma lapiseira a passar-te assim a arranhar na pele. Sim. 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 Bom, já estamos a entrar em Calton Hill. A subir aqui a montanha. É que tudo é subir. Só sobe. E a Nes já fez a sua tatuagem também. Lá ficou convencida. Sim, tenho sim. Então a Nes ajudou-me muito? É tá. Vou testar em gatos. Gostar que o meu namorado disse. Gostar que os gatos te arranhem. Está tudo bem. Exato. Para mim a experiência de tatuar é exatamente a mesma coisa. É a sensação de arranhar, não é? Tanto de dor. Mas pronto. Está feito. E o resultado vale a pena. E o resultado ficou bem giro. Já estamos a almoçar. Encontramos um sítio mesmo fixe e baratinho. Olhem para estas batatas. Tó. Ontem comemos aquelas batatas mesmo de pacote e pagámos 6 pounds. Só pelo hambúrguer. E aqui foi 4. E ainda tive direito a um cházinho super quentinho por um pão. Portanto vale muito a pena. Vale mesmo. Chama-se snack. Snack qualquer coisa. Tem placas de pão. É top. Tipo assim a fazer um percurso mesmo assim. Isto tem qualquer pessoa existiria. Mas nós continuamos. E aqui estamos. Como vocês podem ver está aqui bastante pessoal. E é fixe porque há muita gente a entrar e a sair constantemente. Mas está muito bem. Estamos aqui no quentinho. Eu já estava em modo frost. Estava mesmo a congelar já. Portanto cházinho quente all the way. A Anais vai ver uma Fanta. E estás à espera de comer o quente? Uma tosta de frango e bacon. Prometo. Prometo. Já voltámos à rua. Já almoçámos. E entretanto estamos à procura do spot. Do primeiro spot. Do Harry Potter. Para a tour do Harry Potter. E estamos cheias de frio. Eu pelo menos estou cheia de frio. Já fui comprar uma camisola. Já fui vestir as calvãs. Porque Edimburgo de repente arrefeceu. Mesmo muito. Estavam para aí uns 5k e neste momento devem estar para aí uns 2 ou 1k. Chegámos ao primeiro ponto que é o The Elephant House. Que era onde a J.K. Rowland escreveu Harry Potter. Temos aqui a estátua do Bobby. O Bobby é muito querido entre os escoceses. E a sua história é tão bonita que inspirou diversos filmes. E arrendeu uma estátua em seu homenagem. Tem que ficar perto do cemitério onde ele foi enterrado. Após a morte do seu dono. O Bobby visitava e guardava o seu túmulo todos os dias. Durante 14 anos. Até que ele mesmo morreu e foi enterrado nesse mesmo cemitério. A gente pode tocar no cemitério. A gente pode tocar. 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 E depois é, a gente pôs-te esfregado no nariz. Ae, para dar sorte? Sim, isso não vai. Vai lá neste. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esta é a entrada do cemitério. Também inspirou, em certa parte, algumas coisas do Harry Potter. Além de ser um cemitério muito bonito. Este foi o cemitério em que o cachorrinho Bobby foi enterrado. E onde a J.K. Rowling obteve inspiração para criar os nomes de alguns personagens dos livros. Como a professora McGonagall e o vilão Tom Riddle. Cool. Portanto, estes dois estão cá em casa. Só isso. Nós não estamos a conseguir encontrar o sítio. Então, vamos nos infiltrar nesta tour. A ver se conseguimos perceber alguma coisa ou encontrar as campas. Acho que é uma fofa inglês, Inês. Hã? Acho que ela fala francês. Ok. Houve uma senhora agora que nos deu as indicações para a super querida. E ela disse que era aqui, nesta zona. Esta lama com ténis brancos é qualquer coisa de extraordinário. Eu disse, Inês. Ok, isto é horrível. Até faz barulho, Inês. Yuck. Inês. Hã? Não é. Thomas Throttle. Ok, não é esta. E nós viemos para a lama. Que não é cool. Ah, eu acho que é aquela Inês. Está ali! É esta! A do Bobby é mesmo à entrada do cemitério. E a professora McGonagall. Vê lá na net. Ah, não sei. Tem que ver. Espera aí, vou ver. Por fim temos aqui a campinha então. Do William McGonagall. Que foi o que inspirou a professora McGonagall. É assim bem pequenininha. É mesmo a seguir. É só seguir assim a direcção do ar. Nós já tínhamos estado aqui e fomos a uma grande volta. Depois da nossa tour fantástica estamos de volta ao nosso querido Starbucks. Para nos aquecermos. Eu estou a ver um chá de Camila hoje. Inês está a ver macchiato. Não é? Caramel macchiato. Caramel macchiato. E estamos aqui a aproveitar para ter as churras. Comprámos umas coisinhas. Corros. Exato. Tirar os gorros. Tirar esta coisa toda. Também tive a ler um bocadinho do livro que comprei hoje de manhã. E pronto. Estamos a aproveitar o quentinho. Corrar as promocas. Sim. Lá fora está mesmo muito frio. Estão 4 graus, por incrível que pareça. Mas a sensação térmica é de menos 2. Menos ou menos 2. Portanto. Lá Rocha, semia menos 10. É um bocadinho. Eu não estou habituada. Eu não estou habituada. Eu compreendo. Eu sofro um bocado. Com temperaturas muito altas e temperaturas muito baixas. Eu compreendo. Eu não vou. Não tenho palavras. Sim, mas tu tiveste uma experiência. Muito má. Muito má. Parece bom. Sim. E foi há pouco tempo também. Está muito recente. Onde estamos agora neste? Holyrood House Palace. Que é onde a Rainha de Inglaterra fica quando é a Escócia. E nós chegámos à hora em que ele já não está certo. Yeah! Exato. Porque aqui tudo fecha super cedo. É um viado lá em cima. Foi só para isso. Mas aqui é a estrutura. E depois aqui deste lado temos o Museu da Rainha. Não é? Não vi. Sim. Queen Museum à frente. Acho que sim. Correi só. Não é um museu. É a Galeria da Rainha. É super bonita aqui a porta. E depois ali ao fundo temos um antigo vulcão, não é? Ou é um vulcão que está quinto. Chama-se o Parque Holyrood. Como é que é o nome? É um vulcão extinto ali em cima. Aquela pontinha. É o ponto mais alto de Edimburgo. Que chama-se o Parque do Preciso. Podemos mesmo afirmar que vimos todos os pontos turísticos de Edimburgo. Tudo aquilo que havia para ver, nós vimos. E acho que é a primeira vez que isso me está a acontecer numa viagem. Ver tudo numa cidade. Quase tudo. Quase tudo. O que é que nos falta ver? O Holyrood Park. Ah, sim. Não fomos lá, mas viemos até aqui. Vimos. E está cheque. Portanto, está com um chequezinho. Made check. Mas está. Para comprovar a manda Z do vulcão. Exato. Entretanto, gostava de perceber o que é que se passa em Edimburgo. Supostamente é a capital do Harry Potter. E é dificílimo arranjar alguma souvenir do Harry Potter. Que trazer, obviamente, alguma coisa para o Tomás. Porque ele é super fã do Harry Potter. E se eu via Sky, não lhe fosse nada. Era muito mau. Mas lá consegui encontrar. Tenho aqui. Mas foi super difícil de encontrar algo dentro do tema. Não percebo bem porquê. Só a Primark é que tinha coisa. Aqui é só saias e gaitas.